É o Bom Dia Morada que tá começando, antes Gustavo Lima, Fora do Comum, Música Nova, Luan Santana, Negar, 3336-0098 ou facebook.com.br, Rádio Morada. O acúmulo de reclamações sobre a coleta seletiva logo nas primeiras semanas do ano. Em bairros como a Vila Xavier, por exemplo, a população afirma que a coleta seletiva não está recolhendo material devidamente separado e aí é claro que o incômodo, o transtorno sobra pra população. Por exemplo, eu tenho o Léo na linha e é um desses moradores da Vila Xavier que tem enfrentado essa situação. Confirma isso, Léo? Bom dia. Ô Luiz, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem. E a situação da coleta seletiva aí na Vila, como é que tá, Léo? Ô Luiz, o seguinte, dia 26, foi uma segunda-feira, certo? Certo. A gente colocou a coleta, não passaram. Na rua 13 de maio, da parte do Cesarino, a sentido a diga, a delegacia, né? Nesse quaterão não passaram, mas do outro lado passaram. Veja bem, no dia 2, também não passaram. Na nova segunda-feira também não passou. Não passou. E, vamos supor, e segunda-feira agora também não passaram, tá entendendo? Então, quer dizer, 3 segundas-feiras, 3 semanas que não passa a coleta seletiva. Corretamente, Luiz. Então, 3 semanas. E esse material tá onde agora, então? Ô Luiz, o seguinte, então, ontem eu fiz comunicação com vocês, aí depois com a DAE, com a prefeitura, com a prefeitura jogaram pro DAE, aí eu conversei com um rapaz, acho que é João, João alguma coisa, João Henrique, João, um senhor lá, certo? Sim. Ele ficou de passar ontem. Ontem eles passaram. Passaram ontem, então? Passaram ontem. Vieram recolher. Tudo bem. Mas acontece o seguinte, Luiz, que a gente deixa esses bichos pra fora, esses recicláveis pra fora, e vem esses catadores, o que que eles fazem? Pega o que é de melhor, deixa tudo espalhado no chão, vem a cachorrada já revira o saco, a caída também vê se tem alguma coisa e vira aquela naiquia, Luiz. E agora com esses três dias de chuvas, a semana choveu todas, então, você já viu como é que fica, né? Não, o senhor tem razão, porque a questão não é ter recolhido ontem o material, a questão é realmente a falta do atendimento regular, do recolhimento regular como já está programado, né? A população se prepara, separa o lixo, e de repente, naquele dia programado, a coleta deixa de ser feita. Agora, numa rua se passa, do outro lado não, né? Então, acho que alguma coisa está acontecendo, não sei se falta equipe nesse período do ano, nesse mês de janeiro, mas deram alguma explicação pra vocês ou não? Não, não, disse que foi a segunda-feira, uma falou lá na, acho que não foi na ideia, que foi por causa do feriado, né? No dia 2, guardaram o feriado, mas tudo bem, mas a partir da tarde todo mundo trabalhou. Pelo seguinte, eu tô na rua, Luiz, então eu vejo que, se eu tô falando a firma que tinha do outro lado recolhendo, porque eu tô na rua, eu vejo, eu trabalho na rua. É evidente, evidente. Então, você vê, não chamou o procedimento, então não é possível. Porque uma vez já também, eles vieram até na metade do porteirão, largaram aquele bag, bag que eles falam, né? Um bag. E foram embora, também não recolheram. Então, mas aí eu tava vendo o caminhão da seleta passando, aquele que recolhe todos os bags, eu falei com eles, pegaram pra mim, né? Então, Luiz, é o problema é isso aí. Ou eles falam que vai passar e passa, que nem toda segunda-feira a partir das 14h30, que a gente já deixa preparado, né? E eu falei que não vai passar mais, a gente tomou outra solução, só isso. Seu Léo, agradeço a sua participação, o seu depoimento, porque o senhor não foi o único, não. Até tinha alguns outros e-mails aqui sobre esse mesmo assunto, acho que eu não coloquei aqui pra gente divulgar hoje, mas, enfim, essa é a reclamação, né? A gente entende que a coleta, às vezes, tem dificuldade, mas três semanas consecutivas, dia 26 e dia 2, eu até faço um esforço de entender que era após um período, né, que normalmente as equipes estão de férias, há um recesso. Agora, na segunda-feira dessa semana, já não há mais justificativa. Se é esse o dia previsto, se é esse o dia combinado com a população, o combinado não é caro. Então, tem que se recolher, porque esse material está nas ruas e acontece exatamente isso que o ouvinte colocou, né? As pessoas que também coletam esse material selecionam o que lhes interessa e o resto fica ali esparramado na rua. E não adianta recolher depois que liga, porque esse procedimento não vai funcionar sempre, né? Não é todo mundo que vai ficar ligando pra recolher o material. Tem que ter a regularização do serviço, tem que funcionar a coleta seletiva em Araraquara, né? Tem que funcionar, né? Porque, realmente, o que a gente observa é que a população, ela tem, até de uma maneira bastante, eu acredito aqui, pelo menos em Araraquara, de uma maneira bastante comprometida, feita ali a sua separação, enfim, e pra quem é dona de casa, você acumula aquele lixo, como o ouvinte acabou de dizer, né? Você, em época de chuva, você não tem como ficar armazenando, se não passa, você volta com aquele lixo pra dentro de casa. Muitas vezes, aquele catador particular, ele já passou, ele já rasgou o saco, ele já tirou o que interessava, quer dizer, acaba criando um transtorno. Quer dizer, tem que haver a regularidade pra que a população não perca, então, a confiança e não deixe, pelo amor de Deus, de fazer a sua separação do material, né, do lixo. Não dá pra regredir no serviço como esse, de maneira nenhuma.